A gente vai falar o que? A família Viva Vitoris e Amigas Amigos A gente vai falar o... O corpo No campo do carrinho, um cabudinha Tá Pode fazer uma apresentação Bom dia, família Viva Vitoris Tudo bem, amigas amigos Estou aqui com a Dudinha Oieee Como que eu falo, Dudinha? A família Viva Vitoris e Amigas Amigos Essa daqui é minha mini A mini alheia Minha viva a vida, né, Du? É Minha linda, né? Bora lá, família Bora ver aí Curtir aí o campo Curtir aí a galera Vou mostrar tudinho aí pra vocês O que tá acontecendo Na nossa partida aí Pra aventura E bora lá, né, Dudinha? E com o pulinho, né? Sim Tchau, família Tchau Tá, Dudinha é um anster, meu Ai, café, agora é boa Vamos, vamos, eu sou artista Queria, mas faz com o outro Com brilhão Meu Deus É muito legal Tá tudo bom no jogo Aí o cara me traz uma costela Dentro de uma máquina de lavagem Olha aqui Meu Deus do céu Quem que é o ator da... Aí, ó Olha isso aqui, gente Meu Deus Só encontro No encontro desse cara Do Viva Vida Uhul Só um peixe consegue proporcionar isso aqui pra gente, ó A costela, a galera toda reunida aqui, ó Meu pedaço, eu quero ver quem vai pegar Todo mundo unido aqui pra comer a costela Meu Deus, que costela maravilhosa Deixa eu pegar a minha mesa A costela na máquina de lavar roupa A mulher falou Vai lavar roupa A mulher falou Vai lavar roupa Aí que vocês fizeram essa age Olha isso aí Vai faltar pra ninguém, hein? Meu Deus Já tiraram foto? Podem guardar agora Já tiraram foto já Ô, peixe Calma aí, calma aí Tá louco, peixe? Esse cara é ignorante, peixe Olha aí Tinha que ser de boi-tuva, né? Tem que ser, né? Já tiraram foto? Podem guardar Já tiraram foto já Ele que tirou a foto Que beleza, hein? Peraí, ó, a mesa correndo aí Peraí, ó, a mesa correndo aí Peraí, ó, a mesa Chegando, a mesa Chegando A mesa A mesa É, o que eu dando com a linha? Participante de todos os nossos tatuíros É, o que eu dando com a linha? O que eu dando com a linha? Não dá espaço aqui Uhul Vamos ajudar, vamos ajudar Pessoal, vamos organizar a fila Uhul Família unida aqui No nosso evento Todo mundo aqui unido Pra comer uma costela gostosa Uhul Viva a vida Viva a vida, amigo Olha a filha Uhul Uhul Viva a vida Uhul Viva a vida Uhul Viva a vida Uhul Uhul Viva a vida Uhul Viva a vida Uhul 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 Viva a vida Viva a vida Viva a vida Aniversário do Rogério, não apareceu ninguém, tirar o forno dele e todo mundo. Ô, chama o Rodrigo lá, o Rodrigo falou que ia filmar. Chama o Rodrigo pra segurar no ar. Filoar, filoar, cadê ele? A mamãe nem quer vir, a mamãe quer vir. Ó, a sua mãe tá aí, ó. Ó, a mamãe, a mamãe vai se virar. Deixa ela sentar aqui, ó. Senta aqui, santa. Eu acho que não tem que tirar a corrente, não. Dá curto. Ó, 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 ó. Isso aqui é amigo, ó. Segura na mão, ó. É isso, isso. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 pera aí. Segura aí, tá com isso. Não, não, não. Segura aí, tá com isso. Aí, segura aí. Aí, parceiro. É nóis. Estamos juntos, velho. Se você desmaiar, nós... Relaxa, relaxa. Se você desmaiar, nós estamos juntos. Acho que ele tá se arrependendo. Mano, se você ver a cara da tua mulher de carcassos, você não tem ideia, velho. Eu tô pensando aqui, que merda aquele filho, meu Deus. Olha a cara do Tadu, mano. Ele tá fazendo assim, ó. Olha a cor do peixe. Não, é, acho que veio começar pelo braço, né? Eu acho que era. Saudade, pita, mãe. Andaba, faz outra coisa. Se você fizer assim, ó. Aí, aí, aí. Atenção. A hora que ele der a picada, se você fizer assim. Ai! Aí, fodeu, velho. Não, relaxa. Segura. Segura aquele macho aí, entendeu? Viva a vida. 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 Olho da tua dor, mano. A cara do cara tá assim, ó. Ah. Você não viaja a silently. Não. Puta que pariu. O melhor barulho que tem. Atenção. Rapaz do céu. Relaxa. Relaxa. Relaxa, tu, mano. Vai mandar pra ela. Deixa lá, poca. Olha a torna. A pior mosca é essa aqui, que tá dando risada. Pensa naquela bolinha, naquela bolinha. É agora, é agora. Agora vamos deixar o cara trabalhar, senão vai ser rabiscado. Agora vamos deixar ele trabalhar. Agora vai embora. Você não acredita a quantidade de sangue que está saindo. Está saindo um robo de sangue lá atrás, cara. Aê, peixe! Olha ele! Tudo bem, meu irmão? E aí, diga! Está firme e forte aqui. Acabou, peixe. Acabou, relaxa. A hora que todo mundo sai daqui, ele chora. Na verdade, o tatuador já fica sacaneando. É. É. Já vai ter acabado, já. A gente tem que ver na hora que começou, está aqui colocado, todo mundo sacaneando. Está lá aqui, peixe. Já tem a correnta. Tem tatuagem, peixe? Eu não. Já faz uma. Nossa! Acabou aí, peixe! Acabou esse tatuagem? Nada mesmo. É o nosso prato. Tem um cara lá em tatuagem, ele fez um molho assim na testa. Ô, vizinho! Era o namorado da minha irmã, que o meu pai fez. Ah, é. Não, pô, já sabe o que te falar. Fez a tatuagem, nossa. O cara tinha tatuagem na testa. Só que depois que namorou a minha irmã. Olha a filha dele. A minha filha tem parte. Os mais velhos não fez nem a vida. O tatuador está se sacaneando agora. Ele já acabou, já. Ele está te fudendo agora. Agora é só questão de dar aquela gente fiada. O pagamento hoje vai ser tomado. Olha, olha, olha. Barbudo ainda. Barbudo com o punheta. Ei, peixe. Quem diria, peixe. Olha o que resumiu. Já acabou, peixe. Pode dar um sorriso. Acabou já, ó. Levanta, peixe. Levanta, vai. Aê! Saca aquela mexida agora. Viva a vida. Agora tira uma foto e mostra para a praça e dá um tapinho assim. Vai lá, vai lá. E aí amor, como está? Está joia. Joia? Foi tranquilo? Tranquilo? Nossa. Nem a metade do que falar. 3 mil, cumpriu? Cumprido aí, né? Cumprida a promessa. Agora quem falta aí? Falta pintar a barba de Jesus. Bora pintar a barba de Jesus, família. Sim. order a barba de Jesus. Perto pintar a barba de Jesus. 灰 for a carica symptom! Okay. Ver rusticis!